Dia do médico, olha que legal, o Hospital Fornecedores de Cana mandou pra nós aqui, Neto, TV Piracicaba agora, mandou um convite super especial aqui, olha que legal gente, dia do médico, dia 18 do 10, um coquetel 19 horas, confirme sua presença, muito obrigado, viu? Lá no Terras Acontecimentos, na Casa Pascual Padovani, então, muito obrigado, tá aí juntos por mais saúde, o Hospital Fornecedores estão comemorando aí o dia do médico, muito importante, né? Médico que nos salva, claro que com autorização de Deus, é nisso que eu acredito, tem gente que não acredita, tudo bem, mas eu acredito que o Deus autoriza, o médico tem habilidade, que é o raciocínio, e aí vai nos salvar aí, parabéns aos médicos, obrigado, Hospital Fornecedores de Cana, da cidade de Piracicaba, ok? Tchau, tchau.